O que é isso? Essa luzinha aqui verde Cadê? Aqui ó, aqui acho que dá pra ver bem ó Então já conseguimos personalizar aqui né O padrão vem esse daqui, esse amarelo A gente conseguiu agora esse daqui, beleza? Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui Pra ir pro andar nível 31 Se bora! Ah é o seguinte mano, tem que tomar bastante cuidado aqui Pra não deixar esses zumbis aqui mano, eles gritar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Porque senão Vai ser difícil hein Se esses zumbis gritar, eles vão chamar um monte Vai ficar impossível De matar hein Eu tenho um segredo Vou ensinar pra vocês Vira aqui, vamos Tá vendo esse zumbi aqui ó Já mata ele mano Já tem que matar ele logo Porque se essa mina ela gritar Ela vai atrair um monte de zumbi Vai ficar impossível mano Impossível mesmo de matar viu Já mire logo nela Beleza, vamos sair logo daqui Você viu aquelas que ela gritou Ela já deve ter traído ali alguns zumbis E vamos ativar aqui o gerador Ó mano, o zumbi já tá voltando velho Beleza, deu tempo Beleza, sempre tomando muito cuidado ó Pra não chamar a atenção dos zumbis Então esse aqui parece fácil Mas mano Se ela gritar e chamar os zumbis ali É game over hein Você não vai conseguir passar Vai ficar muito difícil Então elimine primeiro Aquela mina que fica gritando ali hein Então já cumprimos aqui esse andar E vamos para o próximo Que vai ser uns 3 assim Eu acho que até mais hein Beleza, aqui é a mesma coisa Só que tem Ó, já eliminamos ela de primeira Ó, só que aqui tem um padrão Os zumbis eles vão ficar Circulando o mapa Aí você aproveita pra matar os zumbis Ó, pode ver que eles estão ali E essa parte é que ela vai tá vazia Então a gente faz essa parte Essa eliminação aqui primeiro Beleza Pode esperar eles passar por aqui E a gente faz a eliminação Daquela outra menina que tem ali hein Ó, então eles já se afastaram Beleza, vamos ativar aqui Agora os 4 geradores Mano, se você fizer isso Vai ser muito fácil Mas se você não matar essa menina ali Vai ser impossível de passar esse mapa E agora vamos ativar os 4 geradores aqui Sempre mantendo esse padrão Ó, pode ver que eles já estão vindo pra cá Esperar eles saírem Ó, eles estão lá e aqui Já estão saindo Precisa matar zumbi nenhum Galera Nossa, primeira vez que eu vi isso daqui Mano, eu passei suco Eu não sabia dessa da mina gritando Nossa, mano Que sufoco Sucesso, mano Ativando aqui já os 4 E vamos subir aqui Eu acho que é nessa Tá lá em cima, né Essa daqui é fechada Vamos lá pra cima E finalizamos aí, mano Ganhando mais pontos Sucesso, velho Vamos selecionar aqui o próximo andar Ó, aqui toma cuidado A gente está escondida aqui, ó Eu tô esquecido Nossa, eu esqueci que eles pulam aqui, galera Toma cuidado, hein, mano Tem uma horda de zumbi daqui de cima, mano Nossa, mano Eu esqueci, velho Dessa horda de zumbi Provavelmente eles vieram dali de cima Toma cuidado, hein Coloca um Coloca um É um sedativo, né Eu esqueci ali, mano Pra eles não passarem ali Beleza? Ai, deixa eu encarregar aqui, pô Coloquei o negócio e não encarreguei Beleza? Abriu a porta aqui, galera Mesmo esquema, hein Vamos procurar lá as menininhas Se possível até volta tudo Beleza, não chamei muita atenção Ó, a outra tá ali, hein Beleza? Beleza 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 Beleza, agora que fez a eliminação dos três aqui, só ativar os três geradores aqui, que é sucesso, hein? Vamos lá ativar os três então. E é sucesso, mano. Conseguimos passar aqui, agora vamos pegar o elevador e voltar a fazer o próximo andar, hein? Deixa eu recarregar aqui as minhas armas. Aqui é a mesma fita, se esconde aqui. Aqui é a mesma fita. Aqui é a mesma fita. Aqui é a mesma fita. Então finalizou hein galera O negócio é o seguinte, você tem que matar esses três Todos esses zumbis ali Que eles ficam gritando Se você matou eles, você consegue passar De boa, beleza? Então só fazer Aqui com calma que você vai conseguir passar Tranquilo, então vamos para o próximo Andar aqui Aqui provavelmente é um boss Beleza galera? Não estou muito lembrado da Primeira vez que eu vim aqui E chegamos aqui no boss man E aí Se inscreva no canal. 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 Tchau. Sucesso, mano. Conseguimos aí. Então, mano, o esquema é esse, viu? Procure sempre eliminar esses zumbis que gritam. Mano, o negócio é o seguinte. Deixou. Vou me arrumar aqui e recarregar tudo pra gente ir pro último andara, né? Galera, se assistiu até aqui, mano. Dá o tapa do joinha, mano. Se inscreve no canal e mara que as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, hein, mano? A gente vai trazer mais conteúdo aí do jogo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.